Roda mundo, roda gigante, roda ruim, roda pião O tempo rogou um instante nas voltas do meu coração Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu A gente estancou de repente, ou foi mundo então que cresceu A gente quer ter dois ativa no nosso destino mandar Mas desde que chega a roda vive, carrega o destino pra lá Roda mundo, roda gigante, roda ruim, roda pião O tempo rogou um instante nas voltas do meu coração A gente vai contra a corrente até não poder resistir Na volta do barco é que sente o quanto deixou de cumprir Faz tempo que a gente cultiva a mais linda roseira que ria Mas desde que chega a roda vive, carrega a roseira pra lá Roda mundo, roda gigante, roda ruim, roda pião O tempo rogou um instante nas voltas do meu coração O samba, a viola, a roseira, um dia a fogueira queimou Foi tudo ilusão passageira, foi tudo ilusão passageira E a brisa a primeira levou No peito a saudade cativa, faz força pro tempo parar Mas desde que chega a roda vive, carrega a roseira pra lá Roda mundo, roda gigante, roda ruim, roda pião O tempo rogou um instante nas voltas do meu coração A roda da saia pulada não quer mais rodada no senhor Não posso fazer serenada, a roda de samba acabou A gente toma a iniciativa, a viola na rua canta Mas desde que chega a roda vive, carrega a viola pra lá Roda mundo, roda gigante, roda ruim, roda pião O tempo rogou um instante nas voltas do meu coração O samba, a viola, a roseira, um dia a fogueira queimou Foi tudo ilusão passageira, foi tudo ilusão passageira E a brisa a primeira levou No peito a saudade cativa, faz força pro tempo parar Mas desde que chega a roda vive, carrega a saudade Pra lá rodando, roda gigante, roda ruim, roda vião O tempo rodou num instante Nas voltas do meu coração Obrigado